Dá-lhe, pior geração, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos. Eu vou falar, eu começo aí, não sei porquê. Espero que vocês estejam bem nessa quinta-feira aleatória, melhor dia da semana, né? SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas por quem não tem gabarito nenhum. Quer uma dota pergunta? É fácil, é simples. Links aí na descrição. Um manda aqui pra comunidade do YouTube, outro manda pro meu Instagram. Tem posts, é só você deixar a sua pergunta aí nesses posts pra aparecer aqui no vídeo, tá? Se ela quer falar comigo, eu ia chamar lá no Insta, que é o caminho mais fácil. Então bora lá, tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, começando aqui com a pergunta do Fernando de la Rosa, que é uma pergunta que ele fez uma analogia interessante. Se o Enel estivesse em uma manifestação pacífica, que fosse pacificamente dispersada, com o uso de balas de borracha, ele poderia ser ferido? E pergunta inteligente. Gostaria que você colocou aqui, se ele estivesse em uma manifestação e fosse pacificamente dispersada. Vamos lá. Sim, ele seria ferido, tá bom? Muita gente pensa nas fraquezas de usuário de Akumami como sendo o Karoseki e a água, mas existe a terceira e principal fraqueza da Akumami, que é o elemento exatamente oposto do seu fruto, perfeito? O Enel é um belo caso aí, por isso ele não conseguiu derrotar o Luffy, porque em tese, né? No mundo de One Piece, toda aquela voltagem dele não tinha qualquer efeito na borracha. Então o Luffy é meio que um inimigo natural e o Oda já criou essa coisa que existem elementos que se sobressaem, que são opostos e que conseguem criar fraquezas para outros tipos de frutos. Ele seria ferido por balas de borracha? Com toda certeza. Como ele poderia evitar? Fazendo o que o Katakuri faz, aqui de observação, perfeito? E moldando o seu corpo para a bala passar por ele, mas se ele usasse intangibilidade, ele ia se dar muito mal e ia acabar tomando uns pipocos, perfeito? Muitas pessoas sempre pensam... A gente pode até fazer um vídeo depois disso, quais as frutas que são fraquezas de outras? Vai ser muita pergunta sobre Kizaru versus o Barba Negra. Porque em tese, né? A luz, quando aparece, diminui ali as sombras, a escuridão. Só que... Só que... O Barba Negra cria buracos negros e sabemos que buracos negros tem campos gravitacionais tão poderosos que eles sugam tudo, inclusive a luz, perfeito? Então parece ser uma fruta que realmente não tem uma fraqueza ainda descoberta, essa fruta do Barba Negra. Se você já fez o Enem, tá vendo? Se tivesse estudado aqui no canal, teria se dado bem lá. Mas é isso. Pergunta curiosa essa. O Enel sofreria, sim, os efeitos de uma bala de borracha. O Zou000 perguntou o seguinte. Sabendo que espadas X mais fortes vão aparecer no decorrer da obra, Brook também vai ganhar uma nova espada ou uma bengala que irá substituir a lâmina ali por uma mais forte? É complicado porque a espada dele é diferente, é esgrima, perfeito? Talvez a única lâmina que pudesse ser utilizada pelo Brook, que eu me lembre, seja Durandal, que está com Cavendish. Tá bom? Porque não é katana. É uma espada completamente diferente e não vemos muitas opções da forma que ele utiliza. Uma lâmina bem fininha e precisa ser feita exatamente para a sua bengala. Mas, como eu disse e costumo dizer, não vimos ainda muito sobre os ferreiros. Por que não, no fim, temos Hitetsu forjando uma nova lâmina para o Zou000, quem sabe? Surja aí a lendária de Zou000 e também faça uma para o Brook, seria bem maneiro. Quem sabe uma para o Luffy também, para ficar de adorno, né? Porque todo mundo quer que o Luffy tenha uma arma no final da jornada. Não que ele vá usar a arma, mas pelo menos para efeitos estéticos. Então, quem sabe ali saia com algumas espadas forjadas ali para os nossos Mugiwaras. E com isso temos um update para o Brook, uma arma especificamente feita para ele, com um grau maior. Zorão com a Tsurugi. Estou falando isso aí, mas eu queria que acontecesse. Tsurugi seria bem maneiro se aparecesse. Para quem não sabe, é Excalibur do Japão. E o Luffy aí com uma espada ali de adorno. Seria bem maneiro todo mundo usa, né? Por que ele não vai usar uma espada? Zeebek, Roger, Barba Branca, Kaido, Big Mom. Está todo mundo com espadas. Barba Negra com três pistolas. E o Luffy só comente com os punhos. Então, para efeitos estéticos, acho que seria muito legal o Lufão tendo uma arma também. Rafael Monteiro perguntou o seguinte. Luffy suporta a pressão imposta ao seu corpo pelo Gear 4? Graças à sua elasticidade. O que aconteceria ao seu corpo caso Barba Negra anulasse o poder da Gomu Gomu no Mi enquanto o Luffy estivesse com o Gear 4 ativo? Que pergunta interessante. Vou até pôr o Oclin aqui. Olha só. Até onde vimos o poder do Barba Negra funcionando, nesse ponto de anular a Kumu no Mi, é onde ele toca. É somente o ponto que ele toca ao qual ele anula e não completamente o uso da fruta. Perguntam ao exemplo o que aconteceria se ele tocasse o Brookie ou uma Zoan. A Zoan voltaria para o estado normal, o Brookie morreria. E é somente o ponto que ele toca, galera. Então, se ele vai dar um soco no Luffy, em tese ele não precisaria de um Haki para conseguir derrubar o Luffy porque ele vai anular o ponto da borracha do corpo do Luffy e com isso daria dano. Então, se ele anular somente um ponto em que ele tocou, não aconteceria nada porque todo o corpo do Luffy ainda teria sua elasticidade para estar mantendo esse poder. Mas nada impede que talvez a pele do Luffy venha a rachar ou algo parecido. Barba Negra vai ser um inimigo muito perigoso para o Luffy. Eu acho que é por isso que o Oda vem treinando o Luffy, criando todo o contexto de Haki. Porque talvez, quem sabe no fim de tudo, as Akumas no Mi sejam completamente eliminadas do mundo de One Piece e tenhamos aí um X1 justo, sem frutos nem nada. Somente força de vontade. Tá bom? Pode acontecer. Eu acho que seria um caminho bem legal para o Oda seguir uma luta final dos dois sem qualquer tipo de fruta e acontecendo ali a força de vontade de soco e porrada de um ou outro. Somente o Haki para se sobressair. Ali sairia o nosso futuro rei dos piratas. É uma possibilidade. Talvez o Oda não faça isso. Ah, o Brook vai morrer? Não. Talvez o Brook, sei lá. A Bonnie. A Bonnie apareça e faça o Brook voltar a ser o que ele era antes. Tem alguma coisa que possa acontecer. Mas é uma possibilidade, sim, de ir no fim da trama de One Piece e as Akumas no Mi deixarem de existir. Eu sei que não foi isso que vocês perguntaram. Eu começo a falar e eu... Eu mudo o assunto completamente. Mas você entendeu o que eu falei. A cara pergunta de anular a fruta, eu já mudo para outra coisa. Denison Ronder Lira Macedo fez uma pergunta bem curiosa. O que o Soap precisa para realizar o sonho dele? Somente coragem? Ou ele vai se tornar muito forte até o final? É bem legal porque se olharmos em retrospecto o Tress Rosa, o que o Soap fez e como ele saiu de lá era quase que uma realização do seu sonho, perfeito? Só que talvez o Soap ainda não reconheça aquilo como uma realização. Ele sabe que ele tem esse medo autoimposto, essa coisa da covardia dele que torna o personagem, o Soap, interessante dentro da tripulação. E realmente é uma coisa que talvez o Oda só deixe de fora, mas próximo para o final. Porque como eu disse, é como o Oda tirar do Sanji essa coisa de toda vez que ele vê uma mulher, ele sai correndo, o nariz sangrar. Essas coisas só podem acontecer para o final da trama porque você descaracteriza o personagem, faz parte da construção. E o Soap covarde é uma delas. Agora, em Elbaf tem todos esses prenúncios que ele disse que morreria como um bravo guerreiro e ali ele realizaria seu sonho, talvez. Talvez o Soap realmente morra em Elbaf, mas renasça como alguém corajoso. E a morte dele seja metafórica e não necessariamente literal. Eu acho que o Soap está bem próximo de realizar o sonho dele, mas talvez ele precise encontrar o herói que ele quer ser dentro dele. Deixando essa covardia de lado, enfrentando todos os seus medos e usando tudo o que ele tem. Mas tudo caminha que sim, seja mais para o final da trama, quando ele se supera realmente em uma batalha de um contra um e que ele encare todos os seus desafios internos, os seus medos internos. Não tem pior inimigo do que os seus demônios internos, na verdade. Então, é isso que falta para o Soap se tornar o maior guerreiro dos mares. Vamos lá, o Master Law mandou a seguinte pergunta aqui. Eu sei como o Sabo vai derrotar o Akaneu. É um pouquinho grande, mas eu aposto que ele colocou alguma coisa de chama azul. Querem ver? Vamos lá. Bom, eu criei essa teoria do que como pode acontecer. Sabo irá despertar a mera Mera Numi e como dá a se entender, o despertar de Logias tem algo a ver com a alteração do ambiente. Por isso, Alkidi disse que seu gelo ficaria apenas uma semana antes de derreter mais e Punk Hazard está lá até hoje. E eu acho que despertar da mera Mera vai ser Sabo conseguir usar um calor do ambiente para esquentar suas chamas e então ele irá usar o calor do magma de Akaneu para fazer suas chamas ficarem mais quentes do que o magma. E talvez... Talvez azul. Eu sabia que tinha chama azul, cara. Que diabo que vocês gostam de boca de fogão em One Piece? O Akaneu ele é imune às chamas. Não importa o quanto você aqueça, perfeito? Não importa. Quanto mais fogo você mandar para o Akaneu, mais forte ele fica. Isso é uma coisa que o Oda já disse. Tá bom? Então não adianta você aumentar a temperatura das chamas. Sabo pode vencer Akaneu? Pode. Utilizando a Mera Mera? Sim, mas o principal foco é o Haki, galera. Como é que o Aokiji lutou contra o Akaneu? Sendo que o G, em tese, é mais fraco do que o magma. Usando o Haki, obviamente, em conjunto com a sua Akuma no Mi. Tá bom? Então não importa se você vai aumentar em muito a sua temperatura. Pode acontecer? Pode. Mas... A galera gosta desse negócio de chama azul, né? É chama azul no Sanja, é chama azul no Sabo, é chama azul no Luffy, no Red Hawk. Que diabo de boca de fogão. Mas é basicamente isso. Tudo depende do Haki para se vencer. Arthur Montebeller fez uma pergunta muito interessante aqui. No vídeo da história do Shanks, né, que eu fiz, eu disse que o Ruivo ficou no caminho de Kaido para tentar diminuir as chances do Barba Branca vir a morrer porque ele era o maior obstáculo que impedia Big Mom e Kaido de chegarem à última ilha. Se o Shanks não estivesse ocupado com Kaido, ele poderia chegar na guerra antes para ajudar? É uma pergunta muito difícil, Arthur. Por quê? O Barba Branca, ele rechaçou o Ruivo quando foi no navio avisar sobre o Barba Negra. Não sei se o Barba Branca, naquele ponto, aceitaria a ajuda do Ruivo. Esse ponto de realmente ele impedir Kaido e Big Mom de avançarem nas suas conquistas, isso é verdadeiro, isso é fato. Ele era a última barreira que impedia qualquer um de tentar se tornar o Rei dos Piratas. O Shanks estava indo para Marineford e se encontrou com Kaido? Ou ele parou o Kaido e decidiu ir para lá depois? Essa é a grande questão. Se ele estivesse realmente indo para Marineford, independente do Kaido se mobilizar ou não, com certeza ele iria tentar parar aquela guerra e quem sabe ajudar a salvar o Ace. mesmo a contragosto do Barba Branca que poderia acabar entrando em duelo com ele ali. Afinal, eles não eram amigos próximos. O Barba Branca tinha um respeito pelo Ruivo, por conta do Roger, por conta dos duelos dele, mas eles não eram necessariamente também inimigos. Fica nesse campo meio neutro, nem aliado, nem inimigo. Não pisa no meu calo que eu não piso no seu e assim a vida segue. Eu acho que o Ruivo chegando ali para impedir a guerra, iria desencadear que Barba Branca tentaria lutar com ele, atacar ele. Enquanto isso, o Ruivo tentaria se defender, somente nunca atacaria o Barba Branca para derrotá-lo, porque é do perfil do Shanks, até onde sabemos, né? Toda hora ele está suspeito, se olha o cartaz dele, ele está suspeito. Depois ele está numa festa aí, não dá para saber o que o Shanks quer. Mas talvez os seus tripulantes ajudariam a salvar o Ace enquanto isso. Salvando o Ace, a guerra se encerraria. Só que aí temos um grande problema, porque se o Ace não morresse, não teríamos timeskip, e o Luffy possivelmente ainda estaria lá atrás na Grand Line, não teria nem cruzado, não teria treinamento com o Rey, muitas coisas teriam acontecido. O universo paralelo deu um piso, onde o Luffy não teria se tornado poderoso, e o Ace estaria no caminho para se tornar rei dos piratas. Olha que interessante, seria legal, né? O L7 perguntou o seguinte, O Rayleigh tem o mesmo nível de poder que o Roger? Se sim, ele está no mesmo nível que o Garp hoje em dia, ou ele é mais forte? Que pergunta? E essa pergunta dá várias respostas. Eu adoro o Ray, é um dos meus personagens favoritos. O Urivo, o Ray e o Garp é a minha tríade ali, que ninguém tira dos tops personagens favoritos. Ele tem o mesmo nível de poder que o Roger? Vamos lá, galera. Cara, eu sempre coloquei que da velha geração tínhamos Roger, Garp e Barba Branca como aquela coisa equiparada. Não estou colocando o Zback, eu acho que o Shiki estaria um pouquinho abaixo desses, mas eu acho que esses três é a trinca mais poderosa do mundo de One Piece. Zback eu acho que é o pirata mais forte, tá bom? Mas colocando esses monstros, o homem mais forte do mundo, o rei dos piratas e o herói da marinha. Aonde entraria o Ray nesse ponto? É como comparar o Zoro com o Luffy. O Zoro tem o mesmo poder que o Luffy, perfeito? Por que que acontece? As lutas do Luffy são com oponentes que talvez não cairiam tão bem pro Zoro, como o Katakuri, o seu mochi, ele poderia simplesmente grudar as espadas do Zoro. Ou mesmo o Lau que poderia fazer um Shambles. Ou o Kid que poderia puxar com magnetismo as espadas. Então tem tudo isso, o inimigo bate pra aquele personagem. Como o Zoro mesmo diz, títulos não importam. O que importa é se você é mais forte ou não. A escala de poder em One Piece simplesmente não existe. É assim que funciona o mundo. O Ray tem o mesmo nível de poder que o Roger, mesmo falando que não existe. Ele sim, ele é o rei das trevas. Por que que ele é chamado de rei das trevas? Porque ele é aquele cara que vive as sombras de Roger. Ele é exatamente o que o Roger é. Tá bom? Um rei. Só que o rei das trevas. O cara que cuidava de todo o navio. Eu creio que, dentre esses três, Roger, Garp e Barba Branca, o Ray tava ali próximo. E o Oden é outro personagem que poderia se equiparar se ele continuasse treinando e evoluindo. Tá? Então acho que esses seriam os cinco personagens mais poderosos da grande era da piratarinha ali após a queda dos Rocks. Então ele tem sim, tem um nível de poder equiparável ao do Roger bem parecido. Agora outra pergunta. Ele está no mesmo nível que o Garp hoje em dia ou mais forte? Essa pergunta é respondida na luta contra o Almirante Kizaru. O Ray, ele está aposentado há praticamente 20 anos. Então ele não está treinando. Ele se cansa muito rápido. Ao contrário do Garp, que continuou na ativa. Tá bom? Então o Garp, querendo ou não, ele é mais forte que o Ray nesse ponto simplesmente por ter se mantido ativo durante todo esse período. E o Ray casou, né? Casou e já era. E cria aquela barriguinha de chope. Entendeu? O máximo que ele vai fazer é capinar um lote, cortar o jardim, regar as plantas. É isso. Ele está aposentado. Mas ele ainda é forte pra caramba. O único problema dele é que ele cansa. O cara nada no Calm Belt. Não dá. O cara é fantástico. Mas é mais ou menos nessa linha. Então coloquem assim o Ray nessa escala com o Roger e o Garp. Vamos colocar aqui o Roger e o Garp é um de poder. O Ray é um e meio. Está bem próximo ali. Tá bom? É quase essa coisa equiparável assim como o Zoro e o Luf. O Lufão é sempre um no poder geral. E o Zorão vai estar sempre ali no e meio. Acompanhando sempre essa escala de evolução. Tá bom? Wagner Pedro perguntou se o Oden lutasse contra os olhos de Falcão, o Mihawk. Quem eu acho que ganharia? Que pergunte tanto, hein? Mas eu creio que o Mihawk venceria esse duelo. Tá bom? O Oden, ele não chegou no seu limite de força. Assim como eu respondi na pergunta anterior. Ele poderia ter evoluído muito mais. Ter se tornado um Roger da vida. Ele era um campeão, tá galera? Você vê que o Barba Branca tratava o Oden não como um filho, como um tripulante. Mas sim como um semelhante. Como um igual. O Oden poderia ter ficado muito mais forte. É um cara que assusta o Kaido. Um dos poucos que apareceu naquela silhueta de homens que podem lutar frente a ele. Então vocês conseguem entender realmente o nível que o Oden tem. E aonde ele poderia chegar. Mas até a sua morte, com o Mihawk atual. Eu acho que o Mihawk venceria. Porque o Mihawk ele é muito bom em decifrar técnicas de espada. Tá? Não sei se é por conta do seu olho. Se ele tem algum hack diferenciado. É a clarividência. Ele é o maior de todos e não é à toa. Tá bom? Mas o Oden teve seu tempo. Nas eras atuais. Já teríamos o maior espadachim do mundo como sendo o Mihawk. E eu apostaria minhas fichas nele. Quem venceria o Mihawk? Na minha sincera opinião, Ryuma. Ryuma aí já é... Colocaria Ryuma, Mihawk, Oden. Tá bom? Aí depois vem o Zoro. O Zoro... O Zoro tem que passar todos esses monstros aí. Aparecer nas silhuetas do Kaido. Aí o Zorão vira o maior espadachim do mundo. Sweet Beldris perguntou. Por que Fugitor e Green Bull não participaram no Guerra de Mar e Ford? Já que já tinham o poder de um almirante. Obviamente não eram almirantes. Mas por que eles não participaram? O que eles eram? Vice-almirantes? Capitães? Por que eles não estavam em Mar e Ford? Porque eles entraram no time skip da Marinha. Após a Guerra de Mar e Ford. Eles não eram marinheiros antes desse ponto. E teve o draft mundial. O alistamento do governo mundial. Onde eles recrutaram pessoas. E com isso colocaram Fugitor e Green Bull. Que não eram marinheiros. Como sendo almirantes. Tá bom? Por isso que eles não participaram ativamente desta guerra. Da onde eles vieram? Possivelmente eram guarda-costas. De algum reino filiado ao governo mundial. Ou tentaram se alistar. Quem sabe vieram dos revolucionários. Muita coisa pode acontecer. Da onde é o Green Bull? Será que ele é de Wano? Ele tem algum vínculo? E o Fugitor? Com aquelas vestes? Por que ele se cegou? Ele viu o Oden ali morrendo no caldeirão. E decidiu tirar sua própria vista. Muitas coisas. Muitas perguntas no ar. Para esses dois personagens. Que não eram marinheiros. E está em aberta a grande possibilidade. Deles se aliarem. A grande frota dos chapéus de palha. Não passando para o lado deles. Não se tornando piratas. Mas escolhendo o lado justo. Que o Luffy tenta. O Luffy não é justo né? O Luffy não é o herói. Como ele mesmo diz. Heróis dividem a carne. Ele quer a carne toda para ele. Mas no seu trajeto. No seu caminho ali. Para ser um pirata mais livre. Ele acaba fazendo querendo ou não. Uma forma de justiça. E Green Bull e Fugitora. Podem acabar se aliando aí. Por conta dessa coisa da Sword. Que já monitora o Luffy. Sabe o que ele faz. Tem os revolucionários. O governo mundial. Não agrada o Ishou. E ele conversa abertamente isso. Com o Ryoko Giyu. Então muita coisa pode acontecer. Wagner Pedro perguntou o seguinte. Shanks é o imperador. Isso todos nós sabemos. Então ele facilmente teria acesso. A um braço cibernético. Porque ele não fabrica um. E impõe no lugar do que ele perdeu. Ele está colecionando o braço. Ele pegou do Kid para ele. Quem vai chegar agora para doar um braço para o Ruivo. Por que ele não faz um braço cibernético? Eu posso responder isso. Talvez com a mesma tese das cicatrizes do mundo de uma piscada. Cicatriz é muito importante para os personagens. Vocês sabem. A Barba Branca diz que a sua cicatriz dói. Quando olha para o Ruivo. O Shanks diz que a sua ainda está viva. Aquela causada pelo Barba Negra. O Luffy com aquele X no peito sempre vai se lembrar da morte do seu irmão. Então talvez a perda do braço do Ruivo. É para ele se lembrar da sua grande aposta na próxima era. No mundo de One Piece cicatrizes não são cobertas com tatuagens ou adornos. Porque aquilo representa algo muito importante ocorrido na vida de cada um dos piratas. E é por isso que o Ruivo não quer um braço cibernético. Ou que o Lau implante um braço. Ou que o Bug empreste o dele. Porque aquilo sempre vai fazer ele lembrar da aposta que ele fez no passado. Mas o Bug vai emprestar para o Ruivo sim. Na batalha final eu posso ver o braço do Bug empurrando a espada do Barba Negra. Ele tentando matar o Ruivo. Mas é por isso que ele não pega outro braço. Ele se dá bem só com um. Parou a cair do só com um. Mais ou menos nessa linha. Pedro Figueiredo perguntou se eu acho que o Zoro vai alcançar uma recompensa de um bi. Ou menor que um bi. Acho que após o final do ano. Pela lógica, a recompensa atual do Zoro. Sim, ele vai alcançar um bi sim. Eu criei que o Zoro passa de um bi. Acho que o Oda não deixaria ele abaixo. É um salto muito grande aí na recompensa. Sair de onde ele está agora. Para direto, sei lá, 1.2 bi. Uma recompensa próxima do Luffy. Mas tem esse duelo com o Sanji. Talvez o Sanji aumente a sua recompensa acima de um bi também. Estamos falando de dois Yonkos, né galera? Então aqui as coisas mudam completamente de figura. Não é um Shichibukai. Não é um personagem aleatório. Realmente são dois Yonkos. São os maiores poderes do Mar. Então faz sentido que eles tenham um aumento exponencial nas suas recompensas. O Luffy pode sair de 1.5 bi. Talvez dobrar a sua recompensa. Chegar nos 4 bi. Antes de ter por fim a recompensa maior de todas que supere a do Roger. Tá? Então sim, eu consigo ver a recompensa do Zoro no final acima de um bilhão. Quanto? Eu colocaria entre 1.2 bi e 1.5 bilhões. Não muito mais do que isso. Até porque eu creio que a do Mihawk agora com o fim do Ositibukais sendo reativada novamente. Deve beirar ali na faixa de os 2 bi. Seria fantástico, né? Metade ali da do Shanks. Um pouco abaixo do Barba Negra que é um Yonko. Acima da do Luffy. E o Zoro chegando próximo ali nessa casa de 1 bi. Matador de Yonkos. Deixou aqui o seguinte. Código Penal Militar, artigo 392. Desertar em presença do inimigo. Pena. Morte. Grau máximo. Como interpreta a cena do Akainu executando aquele marinheiro por estar fugindo do campo de batalha? Muitas pessoas condenam o Akainu por causa desse ato, mas ele seguiu a lei. No Japão a pena de morte existe. E outra, ele ainda dá a oportunidade do marinheiro se redimir. Ele demonstrou misericórdia. Visto que ele ordena para o marinheiro voltar ao campo de batalha, mas mesmo assim o marinheiro se recusa a fazer isto. Gostaria de saber sua opinião sobre esta cena. É uma pergunta e tanto, ok? Concordo com você que ele seguiu a lei. O Akainu, ele tem essa coisa realmente de seguir a lei estritamente daquela forma que está escrita. Só que nem toda lei, como eu gosto de dizer, faz justiça. Nem toda lei é justa. Falta compaixão no Akainu. O Oda, ele poderia explorar especificamente do Akainu um pouquinho mais do passado. A gente tem uma foto dele criança que mostra que ele já tinha aquela cara de que algo ruim aconteceu na sua vida. Que ele é um sobrevivente de algo muito ruim que aconteceu na sua vida. E está relacionado certamente aos piratas. E por isso ele acabou se juntando a marinha. Então falta compaixão no Akainu de entender que ali na frente tinha uma vida humana, um companheiro. E aquilo supere muito uma lei que, como eu disse, nem sempre é justa. Como que o Akainu pode mudar, hein, galera? Esse personagem, ele tem uma complexidade que para o fim da trama vai ser algo muito legal para o Oda vir a explorar. Será que ele vai ter a sua vontade quebrada? É sempre assim que o Oda trabalha aqui. A morte para o personagem, geralmente é ter a sua vontade quebrada. E a vontade atual do Akainu é eliminar todo e qualquer pirata. Então ele vai realmente precisar despertar essa coisa que não existe dentro dele. É simplesmente uma máquina de fazer as leis serem cumpridas. Mas respondendo a sua pergunta, como interpreta essa cena? Eu acho essa cena simplesmente fantástica. Ok? Porque não que eu concorde com ela. Mas é incrível. É incrível você ter um personagem que é completamente oposto do que o Luffy vem pregando, do que o Garp, do que o Sengoku. Ele é realmente um ponto branco num papel negro ali. Ele realmente se destaca, o Akainu. Por conta dessa concepção que o Oda trouxe para ele de ser inexorável quanto a sua vontade de seguir as leis. E não que ele esteja certo. E ele vai quebrar a cara assim para o final da trama. Vai ser com chamas azuis? Pode ser as chamas azuis que façam ele realmente entender um pouco mais que o que ele fez lá em Ohara. E aonde entra talvez o Al-Kiji aqui. Não foi correto. Ele matou pessoas inocentes simplesmente para seguir ordens. Eu acho que a gente tem que saber um pouquinho mais do fundo, da história do Akainu. Para entender um pouco mais esse personagem. As pessoas condenam muito o Akainu pelo que ele faz. Mas talvez não conheçam um tanto quanto a história que ele realmente veio a passar na sua infância. Precisamos de um fundo para esse personagem. Eu gostaria que o Oda se aprofundasse no Akainu. Não precisa de mais nenhum. Mas o Akainu sim. Para a gente entender um pouco mais o que levou esse personagem a ser desse jeito. Então é isso galera. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se a sua mão não apareceu. Poxa, manda aí. Uma hora ela aparece aqui. Os links estão na descrição. Me chama no Insta para a gente bater um papo. Espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão. Até os próximos. Valeu por assistir. Tirei. Fui. Fui.